Essa ação aconteceu na região oeste do estado. Durante o patrulhamento de rotina, os policiais do comando de operações de divisas da polícia militar conseguiu então localizar um veículo em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem, a polícia encontrou 15 mil carteiras de cigarro contrabandeadas de diversas marcas, inclusive com suspeita de falsificação. Nada tinha documentação. O homem recebeu voz de prisão, condutor desse veículo. Os materiais foram apreendidos. Além das 15 mil carteiras de cigarro, o código apreendeu também cerca de 10 mil reais em sumos. Tudo foi levado para a delegacia de polícia de Montes Claros de Goiás, que vai investigar esse contrabando.